Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital, agora com a aula 4.2 da unidade de geometria molecular. Na aula anterior eu mostrei o algoritmo que permite prever a geometria eletrônica e a geometria molecular a partir da fórmula molecular e da configuração eletrônica de valência dos elementos químicos. Agora nessa aula eu vou propor exercícios com uma série de moléculas. Esses exercícios eu não resolverei passo a passo porque isso já está sendo feito nesta videoaula aqui, que vocês poderão acessar o link lá no blog. E aqui eu vou propor a utilização da ferramenta WebMol, que é um aplicativo móvel que permite prever geometrias moleculares por meio de cálculos teóricos. Esse post está disponível no meu blog, foi lançado no ano de 2018 e vocês poderão acessar essas duas aulas online. O que eu vou fazer aqui é mostrar como a partir da fórmula molecular nós podemos prever a classificação da molécula na nomenclatura AXE, qual a geometria eletrônica e qual a geometria molecular, eletrônica e molecular. Então temos aqui a molécula de cloreto de boro, ou de berílio, desculpa, BSL2. O cloro grupo 17 tem 7 elétrons, vezes 2, 14 elétrons, mais 2 do berílio, 16, dividido por 2, 8 pares. Um par para cada ligação berílio-cloro, então ficamos com apenas 6 pares. Complementamos a camada de valência dos cloros, gastamos os 6 pares. E temos então a molécula do tipo AX2, que pela nossa tabela, a geometria eletrônica é linear e a geometria molecular também é linear, porque não tem nenhum par isolado sobre o átomo central. Aqui a representação no modelo bolas e palitos e aqui a representação com nuvens eletrônicas, mostrando que a ligação é polarizada, o vetor momento de dipolo aponta na direção do cloro, no eixo da ligação berílio-cloro. No cômputo geral, a molécula é apolar. Aqui temos uma videoaula explicando como construir essa molécula e, a partir de agora, eu vou apenas mostrar os resultados finais. Por exemplo, a molécula de BF3 é uma molécula do tipo AX3, geometria eletrônica trigonal planar, geometria molecular trigonal planar, pois não há nenhum par isolado sobre o átomo central. Fórmula molecular, representação bolas-palitos, representação fórmula molecular plana, estrutura de Lewis contendo os parezinhos de elétrons sobre os flúor, e aqui a representação com nuvens eletrônicas e a videoaula respectiva. A molécula CH4 é uma molécula do tipo AX4, geometria eletrônica tetraédrica, geometria molecular tetraédrica. Fórmula molecular, fórmula de bolas e palitos, fórmula estrutural espacial e fórmula contendo nuvens eletrônicas e a respectiva videoaula. Outra molécula que também tem geometria eletrônica tetraédrica, mas por ter um par isolado, AX3E, ela tem uma geometria molecular diferente da eletrônica. A geometria molecular é piramidal. Fórmula molecular, bolas e palitos, fórmula estrutural espacial e a representação com nuvens eletrônicas e a forma de construir no Ebemol. Outra molécula que também tem geometria eletrônica tetraédrica, mas por ser AX2E2, ter dois pares isolados, ela tem geometria molecular angular, é a água. Fórmula molecular, bolas e palitos, representação fórmula estrutural espacial e a representação 3D com Ebemol, com a respectiva videoaula aqui. Outra de geometria eletrônica tetraédrica, mas por ter três pares isolados, AXE3, ela tem uma geometria molecular linear. Então, fórmula molecular, bolas e palitos, fórmula estrutural espacial e representação 3D com a respectiva videoaula aqui. Agora passamos para as moléculas com número de coordenação 5. Uma molécula do tipo AX5, bipiramidal trigonal, bipiramidal trigonal, geometria eletrônica, geometria molecular. A molecular leva em conta apenas as ligações PCL. A eletrônica leva em conta se o átomo central tiver ligação com um par isolado. Respectiva fórmula molecular, fórmula bolas e palitos, fórmula estrutural espacial, ligação saindo para fora do plano, ligação entrando no plano, fórmula envolvendo nuvens eletrônicas e a videoaula. Outra molécula de geometria eletrônica bipiramidal trigonal, mas por ter um par isolado, AX4E, vai assumir uma geometria molecular do tipo gangorra. Aqui está a representação e a videoaula. Outra que também tem geometria eletrônica bipiramidal trigonal, mas por ter dois pares isolados, AX3E2, ela tem uma geometria molecular do tipo forma T. Está representada aqui em bolas e palitos, fórmula estrutural espacial e fórmula com nuvens eletrônicas e a respectiva videoaula. É uma molécula interhalogênica trifluoreto de cloro. A molécula bipiramidal trigonal, geometria eletrônica, mas por ter três pares isolados, AX2E3, o difluoreto de xenônio, uma molécula com gás nobre, viu? Existe, gente. Ela tem geometria molecular linear. Aqui é a representação em bolas e palitos, aqui é a representação fórmula estrutural espacial e a representação sem nuvens, porque o programa não tem como calcular para o xenônio. É uma limitação desse programa gratuito. E a respectiva videoaula. Agora, uma molécula com número de coordenação 6, o hexafluoreto de enxofre. É uma molécula do tipo AX6, geometria eletrônica octaédrica, geometria molecular octaédrica. Aqui está a representação em forma estrutural espacial. Essas duas ligações cheias saem para fora do plano e essas pontilhadas entram para dentro de um plano. Aqui a forma com nuvens eletrônicas e a respectiva videoaula. Quase finalizando, uma molécula com geometria eletrônica octaédrica, mas por ter um par isolado, AX5E, vai ter uma geometria pirâmide de base quadrada ou pirâmide tetragonal. É o hepta, pentafluoreto de cloro, representação bolas e palitos, representação fórmula estrutural espacial, aqui as nuvens eletrônicas e a videoaula ensinando a construir essa molécula. E agora, a molécula do tipo octaédrica, em geometria eletrônica, mas por ter dois pares isolados, ela vai ter geometria quadrada planar. Veja o número de coordenação com o número de átomos, NC igual a 4, AX4E2, a classificação da estrutura, e aqui a representação dela no ABMO e na representação fórmula estrutural espacial com a forma de construir a molécula. Aqui, as respostas dos exercícios e essa videoaula está encerrada. Agradeço a atenção de todos e espero que aproveitem a abordagem adotada. Muito obrigado.